A região nordeste e a Polícia Civil atualizou as informações sobre o crime de duplo homicídio que deixou parte dos moradores da cidade de Nanuque assustada. Lázaro Antônio Ferreira da Silva tinha 24 anos, Ana Clara Oliveira Cesario, 19. O casal que vivia um ano nesse imóvel foi encontrado sem vida. Segundo levantamentos, eles foram agredidos a golpes de instrumento cortante com requintes de crueldades. Segundo vizinhos, foram ouvidos barulhos no imóvel na noite anterior. O crime foi descoberto por uma irmã de Ana. Ela foi até o imóvel do casal e viu o filho do lado de fora. Ele chorava e chamava pela mãe. Ao abrir a porta, ela descobriu o corpo de Ana. Ela gritou por socorro e um pedestre que passava no local foi também até o imóvel e descobriu o corpo de Lázaro. A polícia foi chamada para começar as investigações. Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram na casa para coletar informações. Os corpos foram encaminhados ao IML de Teoflotone. A perícia constatou que Lázaro tinha perfurações na cabeça, um profundo corte no pescoço e ainda sinais de enforcamento. Já Ana teve os pés amarrados com o fio e teve as córneas retiradas. Os investigadores da Delegacia de Homicídios avaliaram a casa das vítimas. O delegado que assumiu as investigações passou as primeiras suspeitas do caso. A polícia viu fracionada para comparecer no local do homicídio. Chegamos aqui e vimos um duplo homicídio. Os dois cometidos com recrinte de qualidade. Teve uma degola de um dos indivíduos, sexo masculino. E os olhos de uma mulher foram arrancados. As investigações prosseguem para tentar identificar os autores, saber a motivação para a causa do crime. O local está sendo completamente periciado, a fim de recolher os vestígios que materializam a cena criminosa, para que possibilite fazer uma investigação eficaz. No momento estamos dando prosseguimento às investigações, mas por enquanto sem suspeitos. Obrigado. 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 Obrigado.